Valendo já na segunda rodada, a cartela cheia pra você, a primeira é o número 66, 666 Pessoal, deixa eu só aproveitar aqui, um recadinho aqui que o Tiago acabou de passar pro Fernando Pessoal, quem não adquiriu ainda a rifa desse Fusca maravilhoso que tá aqui na nossa frente E ele que vai ser sorteado cheio de cerveja Hummm, gente, não perde tempo não Procura o Eduardo, o Tiago, o Divino, a Fernanda, toda a equipe do Largo dos Velhinhos e adquira Lembrando que a rifa desse Fusca, ela é em prol do Largo dos Velhinhos e também da APAI E qual que é o outro, Fernando? É, rifa, é, concorrer a uma habilitação completa de moto, da autoescola Recar Olha, você vê que maravilha, gente Você leva, de repente você pode ser o sortudo a levar pra casa esse Fusca cheirinho de cerveja E mais uma habilitação de moto, espetacular Tá bom, gente? Marcou, minha meia? Marca então o segundo aí, número 6667, pode marcar 67 Bora lá pessoal, marcando o número 35 3, 5, 35 Agora a gente vai marcando o número 32 3, 2, 32 É a sorte pra você que a tela achou a segunda rodada valendo um celular número 70 7, 0, é o número 70 Agora você vai marcando com a gente aí O número 15 Pode marcar o número 15 Vamos continuando, segunda rodada pra você marcar também Número 43 4, 3, 40 e 3 Agora você vai marcando com a gente O número 4 Vamos lá, marcando o número 4 E agora marque também o número 57 5, 7, 50 e 7 Agora marcando também Número 27 2, 7, 27 Quem começou bem aí pessoal? E quem por enquanto tá com o pé fria? Vamos esquentar esse pé galera Marque com a gente o número 71 7, 1, 71 Agora você vai marcando Uma dúzia 12 Marcando conosco Número 12 Agora você marca também O número 42 4, 2, 42 Você vai marcando com a gente O número 42 É o seu sorteio de prêmios Que acontece aqui Em prol Do Lar dos Velhinhos A gente vai agradecendo A colaboração de cada um de vocês E vai agradecendo é claro Por você estar aqui colaborando Participando E fazendo a festa E fazendo a festa Junto com a gente Agora você vai marcando com a gente O número 63 63 É o número 63 E agora você marca também O número 07 Pessoal Marcando o número 07 Nós vamos Agradecendo pela sua participação E é claro Vamos Chamando você A participar E a fazer a festa Junto conosco Durante todo o dia Em toda a festa Que acontece aqui com você Marcando também O número 73 73 É o 73 Para você marcar E agora você vai marcando aí Pequenininha É o número 08 Marque 08 Que a sorte para você Nesta segunda rodada Valendo aí Cartela cheia Valendo um celular Novinho, novinho Para você Espetacular E gente Vamos lá pessoal Lembrando que já já Tem pastel Fresquinho, fresquinho Para você E tem almoço também Daqui a pouquinho Número 05 Você pode marcar Número 05 Agora você vai marcando também Essa é boa Boa ideia Número 51 5 5151 Agora você vai marcar conosco também O número 53 5 3 53 Já está na boa Já está na boa Já está na boa Assim que eu gosto Está animado Tem que ir pensando na boa Mesmo que ela vem Com certeza Marcando conosco também O número 46 46 46 46 46 46 46 Vamos lá pessoal Vamos encher essa cartela Para ter sorte aí Marcando mais uma Número 59 59 59 59 Tiago Alô, alô Tiago Por gentileza, dê um pulinho aqui Estão solicitando a sua presença Agora você vai marcando Idade de Cristo, 33 Marque 33 Agora você vai marcando O número 37 Marque o número 37 3, 7 E a gente vai Continuando, vamos enchendo essa cartela aí Com o número Pequenininha 02 Vai marcando aí o número 02 A gente está tendo que fazer com um pouquinho de cuidado aqui Gente, que escapou A molinha do globo Então a gente tem que ter todo o cuidado Para não escapar as bolinhas, tá bom? Número 39 39 39 Mas nada que vá prejudicar o sorteio E assim tudo, a sorte de vocês não, tá bom? Vamos pedindo que venha aí Opa, mais uma chegando Número 09 Vai marcando conosco O número 09 E nós vamos aproveitando Para lembrar a vocês Que ao longo de todo o dia Tem um punhado de coisa boa para vocês, tá bom gente? Tem o pastel que eu já estou sentindo o cheirinho daqui Tem almoço também Tem queimão de gado A partir das 14 horas Tem apresentação do grupo afro Dos chorões da pedra branca Vai ter também A partir das 8 da noite Show animado festivo Com o Tonho Prado Para vocês fazerem a festa Ou seja O Festival da Amizade Certamente foi feito E está sendo realizado Com muito carinho Para cada um de vocês Vamos marcando mais uma? Número 55 55 55 Vamos lá Vamos marcando mais uma Número 47 Você marca conosco 47 47 47 É o seu sorteio de prêmios Que acontece em prol Do Nárcio Svelinas de Pedralva Que agradece a presença de todo mundo Nós sabemos que tem gente Que vem de longe Para estar aqui Para fazer a festa Para aproveitar e para participar Junto com a gente Vamos lá Tem mais uma chegando Marcou 47 Agora você vai marcar a próxima Que já está vindo por aqui Que é o número Redondinho 60 60 É o número 60 Pode marcar 60 60 Marque também O número 26 26 É o número 26 E vamos para mais uma Número 56 56 56 56 Quem tem sorte aí? Nossa Vocês não estão no sorte não Eu estou pensando Número Redondinho Redondinho de novo Número 30 Vamos marcando Nessa segunda rodada Que vale um celular Número 30 É cartela cheia para você Bora lá Marcando O número 19 Marque Número 19 E marque também O número 24 24 Vamos lá Marcar 24 24 E também Turcão 6 Pode marcar pessoal Número 6 E mais uma pequenininha Número 03 Lá Marcando Conosco O número 03 Bora agora Marcar Número 41 41 41 41 41 A cartela cheia É a sorte para você Nesse sorteio de prêmios Que acontece aqui Em prol Goulart dos Verinos De Pedralba Trazendo também O número 29 29 29 29 29 E agora você marca O número 16 Vai marcando O número 16 Marque agora Também O número 52 5 2 52 Número 14 Agora você marca Conosco O número 21 2 1 21 Pode deixar Vai sim Marque aí agora O número 13 Vai marcando Número 13 É já já Que o pessoal Começa a pedir a boa Dessa vez Eu quero ver Todo mundo Pedindo Mentalizando Qual que vocês querem Marcando Número 18 Bora lá Marcar Número 18 Agora O número 54 5 4 54 E o cheirinho Tá maravilhoso Gente Dois patinhos Na lagoa Pra você Marcar É o número 22 22 Agora você Vai marcando O número 36 36 Pra você Marcar 36 É o seu Sorteio De prêmios Que acontece Em prol Do lar dos velhinhos Nós vamos agradecendo A presença De cada um De vocês E bora lá Tem mais uma Chegando em minhas mãos Aqui o número 74 74 74 74 Número 72 É o 7 2 72 Olha lá Pessoal Marcando Número 17 Marque aí O número 17 Nessa Segunda Rodada Agora Tá chegando Pertinho Já de um Ganhador Ou de uma Ganhadora Vamos lá Número 20 Marcando O número 20 Número 48 48 48 Boa Vamos lá E você aproveita Também para marcar Nessa segunda rodada O número 65 65 65 65 Alguém ganhou? Chega mais então Quem bateu aí com a 65? Vamos colocar aqui então a boa Enquanto isso pessoal A gente aproveita para Samar aqui um probleminha que aconteceu no Globo Solta só para nós DJ Débora Barbosa Rabelo Débora Chega mais Uma sanduicheira Número 14 Pode marcar Número 14 E você marca também Nesta terceira rodada O número 55 55 55 55 Bora marcar também O número 62 62 62 62 É o 62 Vamos lá Marcar também O número 68 68 68 68 68 68 68 E agora O número 38 38 É o 38 Você vai marcando com a gente É a terceira rodada para você É cartela cheia valendo uma bicicleta Número 19 Vai marcando o número 19 Marcando também o número 21 21 21 21 E agora o número 07 07 Vai marcando o número 07 Coladinho nele É o ciumento 8 Vai marcando o número 8 E agora o número 72 72 É o 7 2 72 72 Número 59 59 59 59 Tem mais uma né Fernando Chegando por aqui O número 63 É o 63 63 63 Eu repito 63 63 63 63 63 63 Agora você vai marcando aí Para a gente Trucar 6 63 63 63 63 63 63 63 63 Marca Marca também o número 56 56 56 56 56 Marca agora o número 53 53 53 53 É o seu sorteio de prêmios valendo uma bicicleta cartela cheia para você Você vai marcando conosco também o número 67, 67, 67. Um para cima, um para baixo, marcando 69, 69. Número 27, vá marcando 27, 27. Número 24, 24, 24. Número 22, dois patinhos na lagoa, você vai marcando aí, 22. 22. Vá marcando conosco, número 65, é o 65, 65. Quem tá com sorte nessa, pessoal? E quem tá com o pé frio aí? Eita! Vamos lá, pessoal, vamos esquentar esse pé aí. Número 58. 5, 8, 58. 58. Número 25, pessoal. Marcando, 2, 5, 20 e 5. É a sorte pra você, no seu sorteio de prêmios que vai acontecendo no Festival da Amizade em prol do Lar dos Velhinhos, pra você marcar agora o número 71. 7, 1, 7, 1, 71. Número 54, 5, 4, 54. 5, 4, 54. Mais uma, número 39. 3, 9, 30 e 9. Agora você vai marcando o Ronco do Porco, lá no comecinho do jogo. É o número 1. Marque número 1. Vá marcando também o número 43. 4, 3. 43. Agora você vai marcando com a gente o número 48. É o 4, 8, 40 e 8. É cartela cheia valendo uma bicicleta. Número 73. Número 73. 7, 3, 70 e 3. Número 32. 3, 2, 30 e 2. Essa é boa. Boa ideia. 5, 1, 51. 5, 1, 51. Pequenininha pra você marcar. É o número 03. Vá marcando. 0, 3. Marque também, redondinho, o número 20. Bora marcar o número 20. E aproveite pra marcar também o número 4. Vamos lá. Número 4. Idade de Cristo. Número 33. Vá marcando o 33. E marque também o número 02. Vá marcando o número 02. E a gente prossegue pra encher essa carteira pra sorte vir com o número 42. 4, 2, 42. Agora o número 36. 3, 6, 36. Bora marcar também o número 13. Vá marcando o número 13. E agora o número 66. É o 66 pra você marcar. 66. 66. E a gente prossegue pro show continuar com o número 35. 3, 5, 30 e 5. Número 41. 4, 1, 41. 41. Redondinha. 6, 0, 60. 6, 0, 60. Pode marcar. 6, 0, 60. Agora você vai marcando o número 75. É a última do jogo. 7, 5, 75. E agora por aqui o número 34. E agora por aqui o número 34. 3, 4, 30 e 4. Quem tá perto da boa aí, gente? Quem tá pertinho da boa aí, já que ela vem. Marcando o número 45. Marcando o número 45. 4, 5, 40 e 5. 4, 6, 0, 60. 4, 6, 0, 60. 6, 0, 60. 4, 6, 0, 60. 6, 0, 60. 4, 6, 0, 60. 4, 6, 0, 60. E mais uma redondinha. É o número 30. Pode marcar com a gente o número 30. E por aqui o número 74. 7, 4. É o 7, 4, 74. Número 10. Tá marcando o número 10. Boa! Marque conosco também o número... 20 e 6. 2, 6, 26. E agora o número 57. 5, 7, 50 e 7. Boa! Isso aí, pessoal. Vão pedindo, vão pedindo, vão pedindo a boa. Quem que já tá por uma aí, levanta a mão pra mim. Então tá na hora de vocês começarem a pedir, a pensar nela, pra ela vir. Pequenininha, número 5. Vai marcando o número 5. Número... 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 20 e 3. 2, 3, 23. 2, 3, 23. Número... 64. 64, 64. 64, 64. Redondinha. Pra quem tá esperando? 40. Boa! Marque a 40 aí. Mais uma redondinha. Número... 50. Alguém aí? É já que a gente vai ter um ganhador. Número... 61. 61, 61. Bateu? Chega mais, então. Enquanto isso, solta o som do DJ. 61. 61, 61. Quarta rodada começando com o número 61. Vamos pra mais uma agora. Número... 51. 51. 5, 1, 51. 51 é boa. Boa ideia. 51. Agora... O número... 59. 5, 9, 59. Agora você vai marcando o número 74. É o 7, 4. É o 74 pra você. Quarta rodada. É cartela cheia. Valendo uma TV de 32 polegadas. Dois polegadas. Bora marcando agora. O número... 9. Vamos lá. Marcar o número 9. E agora... O número 38. 3, 8, 38. Divino Alô, alô Divino Por favor, dá um pulinho aqui Tá bom? Alô Divino, por gentileza Dê uma chegadinha aqui no palco Fazendo favor Isso Vamos marcar agora Redondinho ao número 50 Pode marcar 50 E agora Nesta quarta rodada você marca O número 53 5, 3 53 Marcando agora Uma dúzia, 12 E agora você vai marcando com a gente também O número 43 Marque 43 Marque 43 43 Quem começou bem pessoal Essa rodada? E quem tá com o pé fria? Vixe Bora marcar Número 62 62 62 62 62 E o ciumento que tá grudadinho nele É o número 63 63 63 63 Pode deixar Pode deixar Bora marcar agora Número 7 Vamos lá Marcando Número 7 É a sorte junto com você Neste seu sorteio de prêmios No Festival da Amizagem Pro do Lar dos Velhinhos Vamos marcando o número 68 68 68 68 Redondinho 7 0 70 Bora marcar Número 70 Mais uma redondinha pra você É o número 20 Marque Número 20 E agora Continuando Esta rodada Que vai numa TV De 32 Polegadas É o número 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Bora marcar agora Número 49 49 49 49 Pode deixar E também chegando aqui O número 42 42 42 42 42 42 Vamos pra mais uma Número 14 Marque com a gente aí O número 14 14 Marque com a gente aí E marque também O número 29 29 29 29 29 E agora Número 5 Vamos marcando aqui Número 5 65 É quarta rodada É cartela cheia É cartela cheia trazendo também O número 65 65 65 65 65 65 E agora E agora Número 46 46 46 46 Marque aí O número 24 24 24 24 24 Por aqui Por aqui agora Também O número 28 28 28 É o número 28 Vamos Vamos Deixar Bom Demais Vamos marcando pessoal O número 58 5 8 58 58 Pode já Vamos marcando aqui agora O número 21 2 1 21 E agora O ciumento 2 patina Lagoa Marque 22 2 2 Pode deixar É a sorte Junto com você Quarta rodada É cartela cheia Agora o número 72 7 2 72 E também O número 71 7 1 71 Valendo uma TV Número 23 2 3 23 23 Agora você vai marcando também O número 44 4 4 44 E a pequenininha Que você marca conosco É o número 02 Vamos lá Marcando 02 Essa rodada Tá boa pessoal Ou o pé tá frio ainda Ai 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 Vamos lá Vamos esquentar Pra sorte vir Vamos marcando com a gente Agora Redondinha 60 60 60 60 60 Pode deixar Se mexer muito o trem Sai voando que nem um helicóptero Tem jeito Tem que ser com jeitinho Vamos marcando agora Número 40 Bora lá Marcar o número 40 50 Número 56 56 56 56 56 56 56 Agora Número 04 Vai marcando o número 04 E também o número oito. Vamos lá, número oito. O Ronco do Porco, número um. Vamos lá, marcando, número um. Marque também, meia-meia, 66. Pode marcar, meia-meia. Número quarenta e oito. Quatro, oito, é o quarenta e oito. Cada vez mais perto de um ganhador ou de uma ganhadora, daqui a pouquinho vocês começam a pedir a boa, tá bom? E o cheirinho de almoço tá vindo aqui. Hum, gente, tá bom demais. Deixa de almoçar aqui não, hein? Espetáculo. Número onze. Vamos lá, marcando o número onze. Número trinta. Pode marcar com a gente aí o número trinta. Vamos lá, pessoal. Número trinta e cinco. Três, cinco, trinta e cinco. Trinta e cinco. Agora a gente vai aqui com o número meia-quatro. É o sessenta e quatro meia-quatro. Número dezesseis. Vá marcando o número dezesseis. E bora lá pra marcar também o número vinte e sete. Dois, sete, é o número vinte e sete. Quinze. Vamos lá, marcando o número quinze. E nesta quarta rodada também o número quarenta e um. Quatro, um, quarenta e um. De qualquer jeito, um pra cima e um pra baixo pra você marcar meia-nove, sessenta e nove. Agora também número quarenta e sete. Quatro, sete, quarenta e sete. Então vamos lá. Vocês já estão na boa? Quem é que está por um aí? Levanta a mão pra mim. Deixa eu ver. Beleza. Vamos começar a pedir? Pensar qual que vocês querem pedir. Vamos lá, pra dar sorte. Setenta e cinco. Sete, cinco, setenta e cinco. Número trinta e quatro. Três, quatro, trinta e quatro. Número dezessete. Vamos lá, marcando o número dezessete. Número trinta e um. Três, um, trinta e um. Agora a gente vai desacelerar um pouquinho. Número dezessete. Quando ganhar, faz um fuzuê pra nós aí, tá bom? Vamos trocar? Seis. Meia dúzia, número seis. Número cinquenta e sete. Cinco, sete, cinquenta e sete. Número trinta e seis. Três, meia, trinta e seis. Agora é grandinha. Pra quem tem roscado, de repente, numa boa, que é grande, vamos lá. Setenta e três. Sete e três. Vai deixar. Sete e três. Setenta e três. Treze. Número treze, pessoal. É essa agora, quer ver? Alguém ganhou com a anterior? Então é agora. Trinta e três. Vão pedindo, pessoal, que tá faltando pra vocês, por isso que não tá vindo. É agora, quer ver? Vinte e seis. Nada ainda? tem que ficar até em pé pra dar uma olhada aí. Tá acabando tudo aqui, gente. É agora, quer ver? pede, 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 pede ela. Quarenta e cinco. Lá atrás. Vamos deixar essa parada, porque essa aqui foi a boa. DJ, solta o som. queimpl новых! Perdão! Fala eenza! Fala eenza! Fala eenza! Fala eenza! Fala eenza! 情 some do que w